Salve, salve galera das redes sociais, eu CJ entrando na área junto com o Marques, diretor de futebol do Atlético, acostumado com a área, entrando aqui nas redes sociais, seja bem-vindo meu parceiro. Parada é a seguinte Marques, primeira pergunta, você lidava com pressão dentro de campo, era zagueiro, era treinador, agora pressão fora de campo, e como nós estamos falando para as redes sociais, como é que ia lidar com pressão de rede social? A CJ, para mim, é muito tranquila, eu sou um cara desencanado, sei da verdade que eu vivo, não é uma inverdade de uma rede social que vai me abalar de forma alguma, então é importante nesse cargo que eu ocupo hoje, que muitas vezes você está no olho do furacão, você é foco para tudo, você ter discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, para levar a sua vida com tranquilidade. O que é mais fácil, ser jogador ou ser diretor? Ser jogador é muito mais fácil, eu resolvia dentro do campo. E fora do campo também, fora do campo também. Mas dentro do campo era muito mais fácil. Por que eu falo isso, fora do campo? 111 anos, o atleta completa segunda-feira, você como diretor, vai presentear a massa com o que? Ou o que você promete para o torcedor atleticano? Promete trabalho, como é a minha história aqui no Atlético, né? Hoje nesse cargo que eu ocupo, seriedade, né? Cuidando sempre do meu ambiente de trabalho da melhor forma possível, deixar os meus atletas sempre confiantes acima de tudo, porque eles são os artistas e a gente tem que dar o suporte necessário para eles desenvolverem. E só para eu, você e o câmera que está filmando, só para nós três. A próxima contatação do Galo é? Ah, ela vai sair daqui a pouco, porque a gente precisa também para a nossa sequência de temporada. O Atlético está num momento importante, temos bons jogadores, mas o excepcional, ele sempre tem vale em qualquer time hoje no Brasil. Aí galera, eu tentei como zagueiro marcar o cara, mas o cara é vasilino, o cara escorrega, o cara dribla, ele é melhor que eu. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu, você fala. Então, seu doutor Tricano, Max. Valeu, valeu. Valeu.